Mas vamos subir igual também Vamos subirmos todos como raios brilhantes Para o céu com Cristo Mas eu quero seguir lá na história primitiva Da igreja Jesus veio para restaurar a igreja Porque a igreja, aquele milagre do homem da mão seca Na verdade é uma história Porque a igreja, ela tem cinco ministérios E quando esses ministérios secam Não há mais milagre, não há mais mover do Espírito Santo Não há mais sinais, não há mais prodígios, não há mais maravilhas A igreja começa a morrer Ninguém mais que tem vontade de vir na igreja Porque não há avivamento, não há gritaria Não há mover do Espírito Santo, não há milagres As pessoas começam a abandonar e a igreja começa a secar Charles Finney lá na Inglaterra Ele chegou a pregar para duzentas mil pessoas em mil oitocentos E agora você vai lá na igreja, lá em Londres E tem três pessoas congregando E por que é isso? Por que que esfriou tanto? Que agora só tem três pessoas congregando? Porque a igreja foi secando Não houve mover do Espírito Santo Não houve mover de milagres Não houve mover de sinais, de prodígios e de maravilhas Mas voltando, lá na igreja primitiva A igreja primitiva Desde antes de Jesus Desde João Batista Que pregava no deserto Que batizava lá no Rio Jordão E ele dizia A raça de víboras, hipócritas Arrependei-vos Ele veio para trilhar o deserto E abrir caminho para aquele que vinha Para incendiar o fogo do Espírito Santo E ele disse Eu os batizo com água para o arrependimento Mas ser alegria Eu não sou digno nem carregar as sandálias dele Porque ele vai batizar com o Espírito Santo E com o fogo E por isto Pegaram e cortaram A cabeça de João Batista E depois Pensavam que matando Jesus E matando o ministério de milagres E matando o ministério de prodígios E de maravilhas que Jesus fazia Eles pensaram que iam matar A igreja Mas eles se enganaram Porque no terceiro dia Jesus ressuscitou E ele ressuscitou Reuniu-se com os Onze discípulos Que estavam vivos Porque Judas havia se matado E mais as mulheres E mais os irmãos Que congregavam já na volta Do ministério de Jesus E Jesus disse Eite por todo mundo E pregai o evangelho Amém E aí Os irmãos Começaram a ser perseguidos Aí Eles Mesmo em batalha Ficaram lá em Jerusalém Para esperar o Pentecostes Porque Jesus havia dito É necessário que eu me vá Para que venha sobre vocês O Espírito Santo O Orçador O Consolador Que estará com vocês Até a consumação dos séculos E então os irmãos Ficaram lá em Jerusalém Jejuando Orando E esperando O dia maravilhoso Que aqueles 120 reunidos Lá na praça Em frente à sinagoga De Jerusalém Esperando que Jesus Mandasse o fogo de milagres O fogo de poder O fogo de unção Em um determinado momento Vem um vento E começou a sofrer E a terra começou a tremer E começou a ser derramado O Espírito Santo E o grande Pentecostes Caiu sobre a igreja Do nosso Senhor Jesus Cristo E aqueles 120 Começaram a pregar E começaram a passar Por as ruas Por qualquer lugar que iam Até a sombra De Pedro Iacurano Felipe Tiago Todos os dedos Eram utilizados Com milagres Mas isso Gerou inveja Mas isso Gerou perseguição E os romanos Começaram a matar Os romanos Começaram a perseguir Os discípulos E todos Que eles conseguiam pegar Eles matavam E assim a igreja Foi espalhada Foi Felipe Para um lado Foi Pedro Para outro E foi assim E foi assim E depois Veio a perseguição De Paulo Veio a morte De Estevão E na morte De Estevão Estava lá Paulo Assistindo a morte Mas Estevão Perdoou Aqueles que estavam E quando nós Perdoamos Nós liberamos Salvação E neste dia Foi liberada A salvação A um tal De Saulo de Taras Que era um perseguidor Que era um assassino E um dia Ele veio se converter A Cristo E o que ele fez Com Anarias Na rua direita Ele estava cego E Anarias Orou por ele E ele restaurou A visão E ele começou A pregar O Evangelho Com uma coragem E com uma valentia Nunca visto antes Em toda a história Da humanidade Tanto que Até os dias de hoje Nós temos que ler Na Bíblia Sagrada Os treze livros Das cartas paulinas Escritos Pelo apóstolo Paulo Aleluia Mas os amados irmãos Pagaram com sangue Os amados irmãos Pagaram com perseguição Os amados irmãos Pagaram Sendo queimados Vivos Os amados irmãos Pagaram sendo Desquartejados Os amados irmãos Pagaram sendo Crucificados E depois Tocaram fogo Por Nero O imperador romano Que matava E perseguia E esta é a diferença Entre nós Católicos apostólicos cristãos E entre os católicos apostólicos romanos Aqueles que perseguiam Aqueles que matavam Os cristãos Durante toda a história Até o concílio de Nicea No ano de 325 Aí Que surgiu A tal Igreja Católica